É mais uma, né? Eu e o JV É o Felipe na voz, jato não, tá boludo É o fantasma, a mais de bala Nós é bandido mau, artigo 5, 7 Oi, rosa, essa buceta no AK-47 As novinha tudo doida querendo sentar pra diante Escolha o que tu quer, se é favor, se é gerente Trafica na que na boca, as novinha se interessa Gosta de correr, perica, só quer os que tá de peça É parte de condomínio e quer tudo no sigilo Então roça essa buceta no meu AK-105 É parte de condomínio e quer tudo no sigilo Rota essa buceta no meu AK-105 Rota essa buceta no meu AK-105 Rota essa buceta no meu AK-105 Isso é os teuróse do PT, sucesso capuleira DJ William, perto do meu DJ Nós é bandido mau, artigo 5, 7 Oi, rosa, essa buceta no AK-47 As novinha tudo doida querendo sentar pra diante Escolha o que tu quer, se é favor, se é gerente Trafica na que na boca, as novinha se interessa Gosta de correr, perica, só quer os que tá de peça É parte de condomínio e quer tudo no sigilo Então roça essa buceta no meu AK-105 Então roça essa buceta no meu AK-105 É parte de condomínio e quer tudo no sigilo Rota essa buceta no meu AK-105 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 Isso é os teuróse do PT, sucesso capuleira Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento Lufo-a, 1700 Lufo! 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 Obrigado.